E aí, vó? Tá fazendo o quê? Pesquisando sobre os meus candidatos. Você já sabe como votar? É, ainda não. Não? Então vou te ensinar agora. Primeiro você vai votar pra deputado federal. Quatro dígitos e aperta Confirma. Depois, pra deputado estadual ou distrital, cinco dígitos e Confirma. Aí, senadores, digita três dígitos e Confirma. Faça duas vezes pra elegermos dois candidatos. Por último, governador e presidente. Os dois são dois dígitos e Confirma. A votação vai ser das oito às dezessete horas. O primeiro turno é dia sete de outubro e o segundo no dia vinte e oito de outubro. Você vai precisar levar um documento oficial com foto e o título de eleitor. Quem tem biometria pode levar só o e-título no celular. Pode deixar. Valeu, vó. Peraí, como eu faço uma live pras minhas amigas aqui? Justiça Eleitoral